Bom pessoal, estamos aqui em mais uma fantástica, retumbante, expedição arqueológica automotiva Hoje estamos indo para o fundão do estado de São Paulo, atrás de um carro muito interessante Estamos passando aqui Jaú, em direção agora, pegando a saída para Bauru Nós vamos até Lençóis Paulistas pegar uma pessoa, já conto quem é E dar sequência na nossa viagem Hoje vão ser uns mil quilômetros entre ida e volta para ir atrás desse carro Estamos aqui passando Jaú, Jaú, cidade mais conhecida por ser a terra natal da Luciana Vendramini Já que estamos falando de anos 80, mas o carro que a gente está falando é do comecinho dos anos 80 Hoje nós vamos atrás de um Opal SS 1981 1981? Sim, 1981 Mas o Opal SS não parou em 1980? Sim, o Opal SS parou em 1980 Então como ele é um Opal SS 1981? Então senta que lá vem história Bom, essa história começa alguns anos atrás Quando apareceu no Mercado Livre um anúncio De um Opal SS 81 Anúncios errados aparecem toda hora, né? Ou de carro tributo, ou de cara que não sabe bem o que está lá Ou o carro tem faixa SS E o cara anuncia como SS, né? Mas esse carro, alguém foi pesquisar, alguém foi atrás e viu que o carro Realmente era alguma coisa diferente Eu não lembro exatamente onde foi que eu vi Essa história foi por cima, superficialmente contada em algum fórum aí de opalistas E eu fiquei muito curioso e fui investigar, né? Fazia pouco tempo que a gente tinha comprado aquele Opal SS Ou nem sei se já tinha comprado, se a gente tinha descoberto a história do Opal SS 724 Portas, né? Falei, puxa, então vamos olhar que história é essa de Opal SS 81 A história do Opal SS 81 Esse carro apareceu anunciado, era um carro bem ruim Bem ruim, assim, pelo menos nas fotos Meu, juteadão, carro que foi usado até o talo, né? Até acabar Mas ele estava lá, estava de pé Esse vídeo eu vou querer, eu vou editar ele Então eu estou enrolando um pouquinho para pôr as fotinhas do anúncio aí Vou achar as fotos do anúncio e vou colocar as fotos do anúncio Então, ele... Esse carro foi anunciado, né? O carro estava pintado de um cinza E quando levantou-se o chassi do carro O chassi do carro era 5R87HAB10002002 O que significa isso? 5R Opal SS 8R87 carroceria Coupé H motor de seis cilindros a gasolina AB, modelo 81 E 10000002 Significa que foi o segundo carro produzido Na linha 81 Então esse carro, um belo dia Provavelmente em setembro de 80, agosto de 80 Não sei exatamente o mês Tem a tabelinha, dá para ver certinho Mas provavelmente em agosto ou setembro de 80 A GM parou a linha 1980 E começou a linha 1981 E esse carro foi o segundo carro 81 montado Por isso que tem chassi 00002 Então, opa! Já tem alguma... Já tem alguma coisa interessante aí, né? No princípio não existiria o Opal SS 81 Mas o chassi desse carro indica Indicava que era um SS 81 E a numeração de chassi Mostra que foi o segundo carro produzido na linha 81 Então a gente já começa a criar A pensar nas hipóteses, né? A primeira hipótese é que o carro A GM não tinha desistido de parar o SS 80 E acabou desistindo Quando pôs a linha 81 para fazer Mas acabou fazendo um carro antes de tomar essa decisão E a gente começa a olhar Começa a olhar as matérias de época De release da... Falando de linha 81 e tal E em nenhum momento a GM falou Que tinha parado com o SS em 1980 Então o Opal SS 1980 Assim como o RT 1980 Ninguém pegou e falou Oh, o carro está saindo de linha O carro ele discretamente, né? Com a saída francesa Ele discretamente foi aposentado E em 1981 Quando começou a linha 81 A GM fez esse carro Que era o 5R87H AB10002002 Bom, esse carro foi vendido muito barato O preço do Opala Velho qualquer E ainda bem caiu na mão de alguém que restaurou O carro está salvo Está vivo Eu não conheço o carro pessoalmente Não conheço quem restaurou Mas a história que chegou até mim É que a restauração não foi feita exatamente do jeito que a gente mais gosta Parece que a carroceria era muito ruim Foi trocado carroceria Foi colocada uma carroceria de 80 E a pessoa que restaurou Fez uma interpretação De que o carro teria sido uma sobra da linha 80 Interpretação errada Então montou o carro com um painel de 80 Apesar do carro ter um painel de 81 Quando apareceu Então primeira regra Na falta de literatura Você tem que confiar no carro Você está com um carro lá 1981 na plaqueta Com um painel de 81 Você não pode tirar A menos que você Escafunche muito a história E tenha E tenha convicção de que isso realmente Estaria errado Então o carro foi restaurado como um SS80 Talvez o cara Quem fez isso Não se aprofundou muito Na questão do chassi Ou então cometeu um outro erro Que foi confiar em documentação Documento de Detran Pode ter erro? Não só pode Como frequentemente tem O que que vale o documento do Detran Em termos de coleção Em termos de história? Nada Se tiver escrito Opala SS Opala Opala do Mickey Mouse Opala da Carla Pérez O que você quiser Lá não muda nada Documento não vale nada Documento é só pra você andar com o carro O que vale mesmo Aqui atravessando o Rio Tietê Quem diria hein Olha que bonito o Rio Tietê aqui A gente está acostumado a ver o Rio Tietê Todo estrupiado né A natureza é uma coisa impressionante né Bom Voltando aí Caramba Está bonito mesmo o Rio Tietê Lindo 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 Bem azul Coisa louca É Aqui Três quilômetros eu tenho que virar É Bom Aí Documento Pode estar escrito qualquer coisa Não importa o que estiver escrito no documento O que vale é A plaqueta do carro Né No caso dos Opalas A plaqueta que traz o VIN Né O VIN é o número De identificação do veículo né VIN abreviação em inglês Vehicle Identification Number Né O que vale é o que está lá Então 5R87H Opala SS Seis cilindros gasolina Ponto No documento pode vir qualquer coisa Escrito que não muda nada É E aí O que a gente fez É A gente Eu tentei ver esse carro Acabei não conseguindo Cheguei a uma pista mais ou menos onde estava Parece que mudou de dono E tal Mas eu quis Mergulhar na história né E E a gente tem que fazer isso com os recursos que a gente tem É Apesar da gente estar escrevendo a história de uma montadora Reescrevendo a história de uma montadora A GM não tem nenhum Nenhum apoio da montadora E eu tô falando especificamente da GM Mas de qualquer outra né Se fosse Se fosse Fiat Se fosse Se fosse Ford Nada Então a gente tem que ir Num processo de investigação mesmo né E Tem que sair na 203 Bom O que que a gente fez então A gente Vamos passar esse caminhão Não tem É O que que a gente fez então Primeiro A gente não consegue Na vida Fazer nada sozinho Então a gente tem algumas pessoas Que nos ajudam né A gente resolveu fazer O primeiro passo era fazer um Um levantamento Por que que a GM teria feito Só um carro desse Não teria feito mais de um E aí A gente Pediu Pra um amigo despachante Trabalho bem de formiguinha Trabalho bem 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 lento aí né Tem que ter muita paciência Levantar Todos os possíveis Outros Opala SS81 Como faz isso É Simples É É trabalhoso Mas é simples Provavelmente o carro Os eventuais Outros né Opala SS81 Eles Eles Também seriam no começo da linha né Porque Depois a gente tem material da linha 81 Não tem nenhuma menção Não existe nenhuma menção em literatura A Opala SS81 Então Provavelmente se existisse outro Ele estaria no começo da produção E aí De novo né O número de chassi do Opala 5R Opala SS 87 Carroceria Coupé E aí tinha duas opções Ele podia ser H Seis cilindros a gasolina Ou E É Quatro cilindros a gasolina Tem um código também Que existe em alguns manuais É Pra quatro cilindros a álcool Né Na linha 80 Ou talvez Pra linha 81 Que acabou não existindo Eu não lembro exatamente qual que é Mas que a gente nunca viu Existe no Nos manuais Uma letra pra Não sei se é letra D De dado Talvez Mas existe uma letra Para a Opala SS Quatro cilindros a álcool Que a gente nunca viu É Não significa que não possa ter saído Um ou outro também Do mesmo jeito que saiu aí Um ou outro SS SS 81 E aí Para a nossa surpresa Né O 00002 Não foi o único Opala SS 81 Produzido Nós achamos O 000012 Né Ou seja Dez carros depois É Provavelmente no mesmo Certamente no mesmo dia de produção Né Se A GM Devia fazer mais de 100 Opalas Por dia Nessa época Né Produção de 81 Não sei de cabeça Mas Se elas foram 60 mil carros Para 300 e poucos dias úteis Estamos falando de quase 200 carros por dia Então do 2 para o 12 Certamente os carros foram feitos juntos Né E a gente achou Esse Opala 5R87E AB 1000 12 Né E levantando A gente viu que o carro estava Ativo Documentação Quase em dia É A gente Isso a gente achou No comecinho de 2016 O carro estava licenciado em 2015 Puxa O carro existe Né É Olha que loucura Né Um carro que É Depois a gente vai chegar na conclusão Mas um carro que Provavelmente foi um carro Que foi feito Para a série de fotos Da linha 81 A GM A GM Por que a gente fala que foi feito para a série de fotos? Porque a gente começou a procurar os outros carros que existiam Do 1 ao 12 Né Até um pouquinho mais Passamos do 1 ao 15 Ao 18 Sei lá E a gente percebeu que todos os primeiros carros da linha 81 Eram todos diferentes O 0001 Acho que era um Comodoro Depois o 002 Era um SS6 Depois o 003 Não lembro de cabeça Mas um era uma Carva O outro era um Diplomata Depois um Standard Um Standard Coupé Um Standard Sedan Então o que acontece? Os 12 primeiros carros da linha 81 São todos diferentes Né É E normalmente quando a gente É Olha Esses 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 números de chassi Existe uma sequência de carros parecidos Né E nesse caso não Nesse caso Cada carro Era um modelo Diferente O que que Qual que é a interpretação nossa? A interpretação é de que Esses carros eram para fazer Era o A linha de Opalas para 81 Né Fizeram um de cada Para fazer as fotos Da linha 81 E aí Nesse Nesse hall de modelos De modelos aí Para apresentação Fizeram um Opala SS6 E um Opala SS4 Bom De posse Do Do número de chassi E da placa Do Opala SS81 Né Do 00012 Nós pedimos para um outro amigo E aí A gente tem que ir pedindo para as pessoas Ninguém faz nada sozinho Não dá Se a gente não tem gente para ajudar a gente A gente não chega em lugar nenhum É Um outro amigo meu conseguiu Com um amigo dele Levantar o endereço Onde aquele carro estava Licenciado Beleza Isso foi em abril desse ano Falei Cara Município de Alto Alegre Nunca ouvi falar 500 quilômetros de São Paulo Falei Uma hora eu vou Esse ano foi um ano complicado Para mim Tipo Saúde Caramba Fiquei com esse negócio Pendente Essa 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 ida aí Para Alto Alegre Pendente De novo Ninguém faz nada sozinho Um amigo meu Estefano Lençóis Paulista Um dia estava me falando Que gostava de ir aos sábados Como não tinha nada Mais importante para fazer Pegar o carro E sair por aí Procurando Procurando coisas Procurando carros Procurando esmanjo Procurando peças Aí eu falei Então faz uma coisa Para mim Você está já aí Mais da metade do caminho Se um dia Você Tiver um sábado Meio à toa Você Dá um pulo Até Alto Alegre E vai até Esse endereço E vê se esse carro Está lá Se tiver A gente Depois vai atrás Né Qual foi a minha surpresa Quando ele me respondeu Ó Estou indo agora Falei Mas como assim Não Estou sem o que fazer Vou indo agora E ele pegou E foi ver o carro Foi ver o carro E aí Puta Deu até uma tremedeira Né O carro estava lá Estava numa garagem O carro de um mecânico Fazia O tempo estava parado Ele tinha levado os bancos Para Para forrar Não sei se deu tempo De De pedir para não forrar mais Não sei Qual era o estado que estava Mas o mais importante Bateu uma foto Da plaqueta E mandou essa foto Da plaqueta Bota aí A foto da plaqueta Plaqueta Perfeita Linda Cheirosa Maravilhosa Nunca saiu do lugar Mais autêntica Do que qualquer coisa Né E a gente começou Uma negociação Para comprar o carro E o cara tinha esse carro Já Daqui a pouco Nós vamos chegar lá Vamos entrevistar ele Vamos bater papo com ele Mas segundo ele Ele tinha esse carro Desde 1992 Ou seja Ele comprou esse carro Com 11 anos de idade Só vi fotos muito ruins Do carro Bota as fotos aí E agora a gente vai ter que Especular Como esse carro era Em 92 Ou seja Como esse carro era Há 20 24 anos atrás Ele tinha faixas ainda Esse volante Está faltando o meio Do miolo Do volante O volante Igual dos Comodoro Será que vinha um SS Na plaquetinha Ao invés de vir Escrito Comodoro Os para-choques Estão pretos Eram na cor do carro Eram pretos Então a gente não sabe O que a GM Estava preparando De mudança Para a linha Para os Opal Os SS 81 E o outro carro Não serve mais De referência A melhor referência Que a gente tem É esse carro Que a gente vai encontrar Daqui a pouco E aí a gente começou Uma negociação Compramos o carro Foi difícil O cara gostava Do carro Compramos o carro E hoje a gente Está indo lá buscar Outro amigo nosso Que ajuda bastante A gente O Titon Está saindo com a plataforma Lá de São Paulo A caminho E a gente vai se encontrar Lá em Alto Alegre Para ir Para ir buscar o carro Então A história é essa Esse carro Ele é Um SS 81 Existe Opal SS 81? Não Fizeram dois carros A história não mudou nada O Opal SS parou Em 1980 A GM fez dois carros Para as fotos De portfólio Ah Outra coisa A GM tem um monte De fotos Um monte de fotos Segundo um amigo meu Estão guardadas Lá no 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 antigo hotel Que a GM tem Dentro da fabricação Já dos Campos Essas fotos Estavam na Ubra Quando fechou a Ubra Voltou tudo para lá Está tudo encaixotado E que Sabe sei lá o que tem Eu tenho Uma Convicção Convicção não Tenho uma É Quase Eu acho que tem uma chance Muito grande De Nas fotos da GM Existir foto desse carro Porque provavelmente Devem ter feito O carro Devem ter fotografado ele E acabaram Não Não Produzindo Mas devem ter feito As fotos E não divulgaram As fotos Então eu acredito Que ainda aparecerão Fotos de fábrica Desse carro E aí a gente vai poder Realmente matar as dúvidas Relacionadas A Faixa O que a gente imagina Que o carro Por exemplo O Palo SS 79 e 78 São praticamente iguais Externamente O 78 78 e 79 São praticamente iguais O que a gente imagina Por analogia É que o 80 e 81 Também Fossem Praticamente iguais Envolveram uma faixa Para carroceria quadrada Uma faixa quadradona Que entrou no 80 Acho que não Não teriam mudado Isso para Para a linha 81 Mas tudo isso A gente vai continuar Investigando Beleza Então estamos chegando Aqui em Lençóis Paulista Estamos a 16 minutos De Lençóis Paulista 16 minutos Do endereço Do Stefano Nós vamos pegar ele E depois seguir Mais 220 quilômetros Até Alto Alegre Voltamos já Pessoal Chegamos aqui Em Lençóis Paulista Todo o tempo Que eu Ganhei na estrada Aqui Agora estou parado Tem um trem No meio da cidade Aqui parado Não dá para eu chegar Do outro lado Atrasar mais uns minutinhos Mas cara Muito pitoresco O trem parado Aqui Eu sei lá Quanto tempo Leva isso aqui Bom Daqui a pouco Voltamos Bom Rodamos mais uns 200 e tantos Quilômetros Eu e o Stefano Aqui Fala oi Estamos aqui Na cidade De Alto Alegre Onde o Último SS Ficou Os últimos Os últimos Anos da vida Ele vai saber Desde quando Está aqui Nós vamos conversar Com o Ivo Agora Que é o dono Do carro O objetivo É tentar arrancar O maior número De informações Possível No começo Eu não vou nem gravar Para ele ficar Mais à vontade Depois Na hora que o carro Estiver saindo Eu gravo E pergunto De novo Para ele Mas o que eu quero Saber Quando o carro Veio para cá Parece que ele está Com o carro Desde 92 Se o carro Tinha algum Sinal de faixa De quem ele Comprou esse carro Se os para-choques Eram pretos Como estão Ou se eram Na cor do carro E a primeira chance Se ele tem fotos Antigas do carro Principal E E o que mais Então a primeira chance Que a gente tem De pegar um histórico Cara, a cidade é minúscula Olha o pessoal Aqui de cadeirinha Vendo a vida passar Gostoso A primeira chance Que a gente tem Com o histórico Do carro É Com ele Se ele tem coisa De repente A gente pegou O carro bem original Segunda chance É Fazendo a autópsia Do carro Tentar ver Se debaixo Daquela tinta Externa Tem 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 faixa Tem restos de faixa E a terceira É se aparecer As fotos Da Gêmea Onde é essa casa Aqui É esse primeiro Aqui Depois é a esquina Ah, é no outro Quarteirão Essa não Na outra É que eu lembro Que era meio Caidinho assim Pelas fotos Onde está o carro Praça Então o Stefano Veio aqui um mês Atrás Mais ou menos Quarenta dias E agora nós E agora nós estamos chegando Aqui E agora nós estamos chegando aqui Mas lá de baixo Ah, mas lá de baixo Tá na de baixo Tá na de baixo E... Acho que é o ponto alto da cidade Não vai ver Não vai falar Olha onde veio parar o carro Cara, impressionante Quarenta anos depois Quase Onde a gente veio Onde a gente A gente foi fazer a descoberta De um carro Quarenta anos depois E aqui Deixa eu só passar aqui Pra mostrar onde ele está Olha o bonitão Olha o bonitão Pera aí Tá prontinho aqui pra ir embora Olha que coisa querida BNK 9510 Depois de um longo e tenebroso inverno Aguardando a sua glória Parar o carro aqui E vamos lá Quando ele chegar Eu vou desligar Pra não Ele não ficar intimidado E a gente E a gente Depois tenta entrevistar ele Vamos chegando Vamos chegando Com a câmera ligada Tudo bem e você? Pode ligar Aí vai funcionar Pode entrar? E o cachorro? Olha Traseirinha preta E o banco do motorista? Tem? Ah, então Aí é com ele Aí ele Pode ir longe Você viu o pretinho aqui? Ah, o banco está aqui atrás Eu nem sei O banco está aqui atrás Tem Olha que legal O preto no meio das lanternas Hum? Olha o cachorro O cachorro O cachorro Roseli, esse carro Era daqui da cidade? Oh, o Ivo ali Não Ah, achei que fosse Não, não é É o Ivo É ele? É, é Você viu que o para-choque preto, né? Opa, desculpa Vamos tirar ele Ele está andando Ele está andando Acho que ele está gostando Por causa do cheiro dos meus cachorros Você vai tirar ele Bem pra fora? Eu vou tirar ele Fala nisso O rapaz está saindo Para penar Para o despachado Então vamos lá Então vamos lá Você quer ligar pra ele E falar que a gente está indo? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá O miolinho está aqui Eu ia funcionar ele Vamos lá Vamos lá no coisa A plaquetinha dele Puta, que legal Vou vender mais poeira de pronto Você me dá ou não? Lógico Fica tranquilo Você vai voltar rodando ainda Não, não Retira Você gravava para o dono Prencher A bolsa dele não tem sinal de francha Aqui Ô Ivo O motor dele é o que está É o dele mesmo, né? Ah, porque o Stefan tinha falado Que tinha posto um melhor O motor vermelho Ah, não tem jeito Muito bom Não, eu já liguei Cadê a carregadeira que está em cima Não, a de você que achou Tem, tá? Pega lá Vamos lá Ele preenche Ele pega os dados do rap Beleza Vamos lá Vamos lá Só depois ele vai embora, né? Ele vai levar o documento para a Penapa Agora só vai tomar uma hora Entendi Penapa, você é quanto tempo daqui? É Certinho Bom, o processo 81 saindo Essa lateral um pouco mais feia Que eu gostei Foi da traseira Pretinha dele aqui Eu escolhi a outra lateral um pouquinho mais, né? Aqui um pouquinho Eu faço Então, desde que você pegou Ele nunca teve faixa preta na lateral Nada, né? Nada Legal Legal Aqui a plaquetinha dele 5R87EAB Deixa eu abrir aqui Trocou as lanternas, né? Painel com RPM O volante igual dos Comodoro Mas em vez de estar Comodoro Eu tenho a gravatinha Motor Motor Oi Não, não, mas aí não vinha No capô não teria, eu acho Quer dizer, não sei Não é Não sabendo Aqui, ó Isoladinha Tá vendo? Fazer uma volta Não, a gente queria ver se ele tinha faixa em algum lugar Quando você pegou não tinha nada E eu lembro não, né? É assim o jeito Não quero ele ter feito nada Legal A roda era grafite ou era pra? No começo Era dessa cor mesmo? Eu acho que era, hein? Sempre foi assim, dessa cor Ah, eu odeio Acho que a roda eu odeio Então só tem O friso era tudo preto É, quando eu peguei já era assim O friso era tudo preto Era preto, né? Para-choque preto também? Acho que esse para-choque original era cromado, né? Cromado ou na cor do carro? Não sei se eu lembro Aqui era cromo preto mesmo Olha que legal Você viu que a maçaneta é cromo preto, né? É E esse eu compro ele em 92 em Itápolis, né? Ó Você comprou em Penápolis Penápolis Eu confundi com Itápolis Eu acho que foi em 92 É E comprou quem? Loja ou comprou de particular? Não, do... Rapaz da... De uma vidraçaria Entendi Vitraçaria Gimenez Vitraçaria, desculpa? Vitraçaria Gimenez Gimenez, sabe? Acho que ele deve ter pegado de outro E nem ter passado por nome dele Porque ele pegava a carro e vendia Entendi Não parava quieto, né? Não parava quieto Muito legal Agora só falta o... O Titom Meu... Meu colega tá chegando já com a plataforma Pra gente levar ele Console Ó O senhor falou que foi até Balneário Camboriú com ele? Foi em Camboriú É? Conhecido morto, batuba 3 vezes Muito legal Bom, agora nós vamos... Nós vamos pôr o menino na... Na plataforma Aliadinho, hein? E aí, tá na pilota aí? Daria pra ir rodando, viu? É, o banco é bom, hein? Pra você ir rodando, hein? Não, mas... Tem bom de freio, bom de suspensão Funciona RPM não, né? Tá desligado Mas acho que tá fácil de ligar, viu? Você vê que legal? Cal com ponta-giro Foi muito legal Com a ação de porta Segura ele, segura ele Aquela lateral que é um pouquinho mais feia, né? Acho que devem ter mexido lá Onde a gente viu que tava branco ali, né? Essa aqui é mais bonita Tem só uns podinhos embaixo E os amassados ali, né? Isolou na hora certa Em cima do bicho Isolou? Isolou Cara, olha que legal Uma maçanetinha com cromo de fábrica, né? Uma maçanetinha com cromo de fábrica É encantado Uma maçanetinha com cromo de fábrica É encantado É encantado É encantado É... 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 Ah, o farol ficou aceso Bom Agora o carro vai pra São Paulo Nós vamos funcionar ele Transferir E aí começar o... Processo aí Aqui por dentro Olha que legal, ó Olha o verde original Aqui, ó É bem novo Pronto? O que é isso aqui? É 81 É 81 É... É 81 É 81 Muito bom Vamos embora? Bora! Então, obrigado, viu? Boa viagem, vai com Deus aí Pra onde vai estar? Vamos levar pro Paulo Ah, vai deixar lá Vou deixar no Paulo Se você chegar tarde por algum motivo Pra levar amanhã É isso que eu ia falar É... E sexta de manhã Se você ficar tranquilo É que tem um negócio aqui Fala Fala Valeu, Titão Obrigado, viu? Não pode demorar aí Valeu, imagina Vamos embora? Obrigadão, viu? Que bom Valeu Obrigado, viu? Bora? Bora, bora Tchau Tchau, dona Roseli Fica com Deus Fica de bom Obrigado, viu? Até logo Tchau, tchau Obrigado de novo, viu? Vai com Deus, obrigado Valeu Valeu Oi, Stefan Fazer que nem aqueles pescadores daqueles programas de pesca lá Depois que pega o peixe lá, como é que o cara faz? Boa 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 E solta o peixe de novo Não, isso não pode soltar É, é, é Deservar Muito bom Você viu? Ela ficou triste, né, cara? Pegada com o carro mesmo É isso aí Vamos que vamos Nossa, beleza Valeu Podeis